Galera, não sei se vocês acompanharam, mas o Alexandre Corrêa postou um vídeo aí, né, que causou uma certa revolta nas redes sociais e também o apoio de muitas pessoas. O empresário gravou o filho, Alezinho, de 10 anos, afirmando que o pai não havia agredido a sua mãe, a apresentadora Ana Hickman. Em um comunicado enviado direto ao portal Léo Dias, a equipe da Ana se pronunciou, olha só, entre aspas, em busca de manipular o episódio da agressão e prejudicar a Ana Hickman, agredida moral, física e financeiramente por ele, Alexandre submete a criança à constante humilhação pública, afirmou a equipe. Pois é, a Ana Hickman comemorou o aniversário do filho de 10 anos aí, inclusive com comentários na publicação do Edu Guedes, que parece que estava também presente na festa. Veja só o vídeo que o Alexandre Corrêa postou e depois o que ele falou sobre essa convivência do Edu Guedes com o filho e me digam o que vocês acham sobre isso. Não vi agressão nenhuma, eu fiquei presente a briga inteira, não vi nenhuma coisa de agressão, tá aí galera que vocês acreditam, o pessoal que acreditou, tá errado, eu comprovei que isso é mentira, eu estava no dia da briga. Tá, come em paz agora, tá? Se alimenta, gostou dessa panqueca da vovó? Então come, 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 come que você está saboreando gostoso, quer mais leite? Fala pessoal, um bom dia aí para todo mundo, mais um domingo de reflexão, desculpa a cara de choro aqui, de tristeza, ontem eu estava tão feliz, mas eu não posso me furtar da realidade, né? Tenho que aceitar que Eduardo Guedes conviva ao lado do meu filho, o mesmo Eduardo Guedes que me processa na justiça por um monte de mentira e o mesmo Eduardo Guedes que criou um simulacro de quebra de medida protetiva com a Ana Hickman para me prejudicar e tentar me prender. É muita loucura eu ter que aceitar que um cidadão com esse nível de maldade tem que conviver ao lado do meu filho. Se coloquem no meu lugar, é muito complicado isso. Eu estou muito revoltado, sabia? Pensar que o meu filho é uma criança tão maravilhosa, tão superlativa, tem que conviver com esse cara, com essa índole nojenta, cara, é demais, é demais. Eu falo para vocês, parem e se coloquem no meu lugar. Eu estou muito indignado, eu juro para vocês, mas eu estou muito indignado. Eu espero que a justiça faça às vezes, de verdade.